Olá meu povo, estamos de volta com os vídeos do Zé do Café Olha o Zezão aqui, velho parceiro E aí Zezão, toca aí Tudo bom? Tudo Estava com saudade Zé? Oi? Estava com saudade? Não estava com saudade Esse é parceiro E estamos aqui com o Aristide, eu dei sorte de pegar o Aristide aqui E nós vai fazer vídeo com dois matutos para a semana toda Aí vocês não podem perder Tem causos, causos verdadeiros, né Zezão? Com o Zé do Café Está aqui o Aristide de companhia para nós aqui É Aristide? É Você tem assistido os vídeos do Zé ou não? De vez em quando eu assisto, sim Assisto no YouTube? É É isso aí Um abraço para todos vocês aí Muita gente fala assim Mas André, você sumiu Você largou o Zé na mão? Não, larguei o Zé na mão não Povão, eu fiquei 15 anos praticamente, só trabalhando sem tirar férias Mas você está de férias agora, Zé? Não, agora você é desempregado mesmo Estou desempregado mesmo Fui mandando embora da Leroy Merlin Trabalhei 14 anos e 3 meses na Leroy Merlin Sem ser fichado em carteira e sem ter contrato Simplesmente me chamaram em uma sala e falaram Não precisamos mais de você É assim, pô É assim, a gente se dedica a uma empresa Veste a camisa, né Zé? É E quando muda a diretoria, fizeram isso comigo Mas não tem problema não Vai rolar um processinho aí O advogado falou que isso aí não é ganho Fácil, fácil E a outra empresa que eu estava trabalhando Eu saí, né? Pedi conta Com uma empresa de televisão lá Mas eu sei que Deus Deus ele Deus nunca me abandonou, né Zé? Não, ele nem vai abandonar 48 anos de idade Nunca me desamparou E não é agora que vai desamparar Então eu resolvi Como eu estou parado mesmo Falei, quer saber? Minha mãe queria ir para Minas Vamos dar uma viagem para Minas Fiquei lá 11 dias Foi bom Fiz uns vídeos com vocês E agora Essa semana Hoje mesmo já tem vídeo Daqui a pouco por ser, hein? Vídeo com Zé do Café Aristide aqui Acompanhando nós O dia está bonito Está bonito Está bonito o dia Parabéns para você Quando o seu aniversário Eu não estava aí Obrigado Eu peguei uma virosa aí Não pude vir, né? Eu ia trazer a minha mãe Aquele dia lá, rapaz? É O seu cara falou Estava tudo certo Para trazer a minha mãe aí Para vir dar uns parabéns Para você Comer uma galinhada Mas Manda um abraço Para a Dona Tianinha, né? Um abraço A Dona Tianinha Então eu e o André Aqui e o Aristide Vem passear com o André Para nós comer um frango Se não tiver aqui nós compra Aquele dia você comeu Na casa dela, né? Comi Estava bom? Opa Aê Dona Tianinha Nós pegamos você distraído Aquele dia Estava muito bom, viu? Estava muito bom Mas aí, povão Você vai acompanhar aqui O dia a dia do Zé do Café Aqui na Fazendola Na Roça, né Zé? É O que o Zé Procurar fazer aqui Eu vou tentar filmar Para trazer para você As melhores A gente já fez alguns vídeos hoje aí O Zé contou umas coisas legais Sobre café também, né? É Ah, outro cara Que eu quero que você mande um abraço também Que é fã seu O Tonho E a Cráudia Lá de Olheodora Olha o que eu filmei lá Nos cafezão lá Ah, sei Manda um abraço para eles então Um abraço, Tonho 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 E Cráudia Cráudia A cara que é de usa vermelha, né? É E ó, vou fazer um convite Para o Zé e Tonho e Cráudia Eu sei que vocês não são muito de viajar Mas o dia que o Zé vinha aqui, ó Passar uma semaninha aqui Tirar umas férias Tem quarto aqui na fazenda, né, Zé? Opa, tem Mas prepara um quarto Vocês passam uma semana aqui Viu, Tonho? E vem fazer uma visita para nós E ó Não vou prometer, não Não vou prometer Que você pode prometer Mas se um dia se der Nós pegamos uns dois dias aí Ó, Tonho Aí nós vamos visitar você aí Em Leodora, Minas Gerais Dá para ir de ônibus lá? Dá para ir de ônibus lá Mas que de carro é melhor, Zé Compensa alugar um carrinho aí De carro é melhor De ônibus é muito cansativo De ônibus você tem que pegar aqui De São José aí Para Para Pozo Alegre Depois de Pozo Alegre Você vai para Leodora Aí tem que esperar um ônibus Aquela coisa Meio cansativo, né? Mas um dia, Tonhão Ó Não sei não, hein? Depender, nós Vai for aparecer Eu levar o Zé Para você conhecer ele pessoalmente Dá para ir no Fusquinha lá, não dá? Ah, o Fusquinha Eu não garanto não, Zé Porque Sabe como é que é, né, Lucide? De carro De carro De umas oito horas e meia? Não De umas três horas e meia Ah, então Mas se quebra o Fusca no caminho aí Porque o Fusca está na garagem lá Esse dia Desativou o corda corrente lá E ele não está querendo pegar Mas o mecânico foi lá mexer nele Mas acho que o mais fácil É alugar um carro um dia Nós fazemos um bate e volta aí De uns dois, três dias aí Não é verdade? Aí nós vamos fazer uma visita lá para o Tonho E você vai conhecer meus tios lá em Leodora Vamos marcar uma visita para lá então Vamos programar Tem que programar Quanto faz com o carro A gente lá? Ah, esse aí nós vemos depois aí Depois nós vemos aí direitinho Certo, Zé? É isso aí, Tonho Um abraço para vocês E povão Estou mandando esse vídeo curtinho aqui Só para avisar vocês então Que hoje tem vídeo Daqui a pouquinho tem vídeo completo Para o Cedo do Zé do Café E nós vamos filmar mais, né? Vamos filmar Vamos filmar O Zé que é filmar Filmar Trabalhando aqui na fazenda Hoje o dia está bonito Estamos aqui, ó Essas árvores bonitas aqui em volta Jatobá de mais de 100 anos E estou aqui com o meu parceiro O Zé do Café Toca aí, Zé Zé do Café O matuto brasileiro O amigo do André E Aristide Apolinário Diretamente de Jambeiro Interior de São Paulo Eita, nós Hoje eu fiz alguns vídeos chamadas Com o seguidor aí Então quando eu prometo Eu ligo e... Ó Janaína Você não atendeu a ligação, hein, Janaína? Liguei para a Erika Liguei para a Dete Liguei para a Zenaide Gostou de falar com elas? Gostei Gostou Muito Obrigado, viu? Toda vez que a gente liga assim Você atende Você conversa com o Zé, né, Zé? Vamos que vamos então, meu povo Vamos rolar Faz 30 anos que eu moro aqui em Jambeiro 30? Mas eu sou de São Zé do Barreiro E quanto tempo você conhece o Zé? Ah, já faz mais de 20 Mais de 20 anos E aí, Zézão? É ponta firme? É bom, o Zé é legal, hein? Você está de amizade com ele até hoje Que é ponta firme, mano É ponta firme Parabéns para você Parabéns para você Eu não estava no seu aniversário, hein? Obrigado, né? 92 anos de muito trabalho De carreira Saúde E carreira Esse aqui, ó Pode ter certeza que É... Toda a experiência que tem, né, Lô? É Olha, este Experiência É... Os causos que ele conta Que é tudo verdade É, Zé? É Tem muito Tem muito Tem causa que você não contou ainda aqui no canal, Zé? Oi? Tem causa que você não contou ainda no canal? Ah, eu tenho bastante ainda Nós vamos fazer o sem lembrar Aí nós vamos postar aí Falou? É isso aí, meu povo Então, se vídeo foi mais curtido Saí para gravar fora Eu não vou sair mais, não, né? A gente pode até sair, sim, Zé Você pode até sair Que agora eu estou desempregado Sabe como é que é, né? A gente sai Às vezes gasta multa gasolina Mas Deus proverá Deus proverá Mas vai sair, sim Mas vai Nós precisamos em Taubaté, hein? Nós precisamos em Taubaté Levar o chapéu para a Patrícia Levar o chapéu para a Patrícia Nós vamos lá na TV de Taubaté Que fica no shopping E aí eu vou marcar com você, Patrícia Você ir lá buscar o chapéu Que você ganhou do zero do café Autografado, ó Certo? Aqui nós faz sorteio E nós cumprem Podia mandar pelo correio, né, Zé? Mas vamos pegar pessoalmente Vamos pegar pessoalmente Vamos até aqui Pertinho Nós dá um jeito de visitar Eu estou querendo um dia lá, pô Um sábado Porque daí, viu, Aristide? No sábado Dá para visitar o Museu do Mazarop, rapaz O Museu do Mazarop Ele abre só sábado Só sábado? Sábado e domingo, só Não ligou na casa do Pedro mais, não, né? Não, o Pedro não ligou mais Ô, Pedrinho Mazaropinho Você não ligou para nós, hein, Pedro Mazaropinho Estamos aguardando você ligar Para nós fazer uma visita com você Mas sábado é bom, Zé? Porque sábado tem o Museu do Mazarop que abre lá Aí eu já levava você para conhecer a TV Aí, a TV Tem a do César lá Mudou para o Tomatei agora Agora mudou o nome Agora não é Tink TV mais Agora é TK+. Agora é TK+. 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 E lá está dentro do shopping, bem estruturado Programação nova aí Então passa os prédios para a turma aí Tá certo Passa a mar Hã? Como é que é o nome da TV agora? TK+. 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 Será que eu não esqueço não? De passar para os outros eu vou ficar passando Não, não, depois eu mostro para vocês direitinho Mas é isso aí, meu povo Vamos que vamos Que nós temos que filmar Tem que filmar o Zé aqui Na fazendola para mostrar para vocês Vamos botar uma lenha para quemimar lá, Zé? Aonde? De fogo além? Vamos O povo gosta de fogo além Vamos botar uma lenha para quemimar lá? Vamos trazer a moça aqui? Oi, você está parado, Alici? Hoje eu estou Você trabalha por dia? Trabalho por dia Atenção você Mas eu tenho a hora certa para pegar Eu estou trabalhando nessa história Daí se eu não ir, daí não adianta ir mais Hoje você não tinha trabalho, então O Alici trabalha assim, ele trabalha por dia Atenção Proprietários de fazendas aqui de Jambeiro É só falar comigo que eu passo para o Jambeirense aqui Você faz de tudo, João? Eu passo de roça, eu passo Qual é o serviço mais pesado na roça hoje? Mas eu não venço serviçado, não Qual é o serviço mais pesado na roça hoje? De roça tudo é igual, né? E o Zézão? Zézão aqui, ó Zézão, vamos montar uma granja, Zézão Vamos ver Vamos vender ovo Vamos vender... Eu não estou querendo trabalhar para os outros mais não, viu? Eu estou querendo trabalhar para os outros mais não Não, eu estou querendo montar um negócio aí É, o homem está imprimado por causa dele Estou querendo montar um negócio aí Coco gelado e caldo de cana Você acha que dá certo? Dá, ué Eita Se eu tivesse patrão, viu? E é honesto Se eu tivesse patrão, não podia estar aqui agora Segunda-feira, ó Eu só estou aqui porque eu trabalho por dia É isso aí Vamos lá, meu povo Vamos que vamos Daqui a pouco tem mais vídeo por você aí As histórias do Zé do Café A fazenda mais amada do Brasil Um abraço, meu povo Fui agora, meu povo Okan � swab Fim